Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer muito a presença e dizer boas-vindas para vocês que estão acompanhando essa série, aos que hoje vieram assistir, sobretudo por causa da presença desse nosso convidado muito especial, que é o Jefferson D. Jefferson, boa noite. Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, poder. Obrigado por estar falando cinema, falando do nosso país, falando dessa estrutura artística nesse momento de resistência. Obrigado pelo convite. Sei que muitas pessoas queridas passaram por aqui, então é uma honra também, uma responsabilidade estar aqui, porque tem muita gente que faz a nossa história artística acontecer no país. Não, a gente que está adorando que você veio, que você pôde vir, não é? E para nós aqui é uma honra, aqui é um prazer enorme, tá bom? Bom, Jefferson, essa série é uma série que é, na verdade, uma preparação para uma celebração crítica dos 200 anos do Brasil. O Brasil é um país que foi aí se criando aos trancos e barrancos, como dizia o Darcy Ribeiro, e, sobretudo, ele foi um país que impediu que a maior parte do seu povo, talvez a parte mais importante do ponto de vista cultural, da contribuição científica, da produção artística, ele pudesse ter lá os seus créditos na invenção do Brasil, não é? Todos nós temos as nossas contribuições para a invenção do Brasil, para a descoberta do Brasil, mas há os afro-brasileiros, os indígenas brasileiros, sobretudo, enfim, aqueles que foram lançados para a invisibilidade, para as periferias, eles não têm os seus créditos reconhecidos, muito embora a contribuição deles seja a contribuição essencial. E você é, para nós, alguém que representa isso. E essa série, portanto, é uma série de preparação para uma celebração crítica, e ela tem trazido personagens importantes da história contemporânea brasileira, que são personagens das várias áreas, não é? E a Academia, depois eu vou contar um pouquinho para você, ela tem uma história vinculada a isso, e é muito importante essa história. Ela ficou também, Jefferson, na invisibilidade dessa história, não é? E eu pude resgatar isso logo que eu assumi a presidência, para que ela tomasse novos rumos, não é? E muitos dos que estão aqui nos assistindo são pesquisadores e pesquisadoras da Academia que estão ligadas a isso, à diversidade, não é? E tem um pessoal que está acompanhando, tem um monte de gente que veio aqui assistir a sua presença, eu vou falar, inclusive, especialmente ao Adilson, que eu conheci hoje, que é um senhor que dirige um táxi, e ele falou do orgulho dele de ser negro e como ele passou isso para os seus filhos, é uma coisa maravilhosa isso de ter conversado com ele, e aí ele falou, eu vou assistir essa live, ele está aqui também acompanhando. Jefferson, a minha primeira pergunta a todos os nossos convidados aqui é a seguinte, é uma pergunta nittiana, como você se tornou aquilo que você é? Ou seja, quem é o Jefferson? Como foi a sua formação? E como você se tornou essa pessoa tão importante para a arte e o cinema brasileiro? E nisso você pode incluir uma explicação desse enigma que é o seu nome, Jefferson Day. Como é que você chegou a esse nome tão importante, tão desafiador? Poxa, eu já começo com uma pergunta assim, daquelas mentes que... Eu acho que eu sou uma pessoa, um ser, um ser humano, a procura da sua própria identidade, eu venho me descobrindo a cada... a cada, no meu caso agora, a cada filme, a cada obra, a cada mergulho artístico, descobrindo coisas do país, me descobrindo como pessoa. E uma dessas descobertas, que tem a ver com o meu nome, é justamente quando eu comecei a fazer, na faculdade ainda, fazer o meu primeiro curta-metragem, chama Gênesis 22, vai passar em Porto Alegre mês que vem. Não, esse mês, agora, né? Agora, o mês da Consciência Negra. E eu tinha que assinar esse filme, um filme que tem o João Acaiabe como ator, a quem eu reverencio aqui agora, se foi por conta da Covid, nesse momento de barbárie contra a civilização, ele se foi, mas é uma figura muito importante na minha vida, ele fez o meu primeiro curta e eu fiz lá, um filme chamado Gênesis 22, eu tinha que assinar, colocar o nome ali, direção, e o meu nome de batismo, está lá na minha certidão do nascimento, é Jefferson Rodrigues de Rezende. E, de alguma maneira, acho que talvez nesse momento de universidade, muito efervescente, eu achei que o Rodrigues e o Rezende não me representavam, não achava interessante ter esse... E aí me lembrei de uma história familiar que sempre rondou assim, que Jefferson Rodrigues de Rezende, o Jefferson de Rezende. Eu sou de Taubaté, meu pai nasceu em Lorena, que é ali na região do Vale do Paraíba, e provavelmente o meu tataravô, o meu bisavô, meu tataravô, foi uma pessoa escravizada, provavelmente pelo barão de Rezende, da cidade de Rezende. E aí eu tirei o Rezende e ficou o Dê, ficou o Jefferson Dê, para mim também como artista, para que me lembrasse dessa situação. A cada filme, e os meus filmes têm tratado dessa questão racial, social no Brasil, sobretudo racial, e eu queria me lembrar disso. Queria me lembrar, toda vez que fizesse um filme, toda vez que fosse chamado, do ponto de vista artístico, do Dê. E esse Dê tem... me lembrasse que meus antepassados foram... passaram por esse período da escravidão, foram pessoas escravizadas por alguém, e eu queria que minha obra transparecesse em toda alegria, toda luta, mas que também eu não me esquecesse desse momento de dor e de luta que foi. Enfim, aí surgiu o Dê. Aí ficou esse Dê. E é esse Dê. Sobretudo quem eu fui, quem os meus ancestrais foram, quem eles passaram, mas eu confesso que eu sou e o que eu vir a ser é que ainda estou à procura. Eu acho que posso... Acho que eu faço cinema porque eu gosto de ser um monte de coisas, eu gosto de ser um monte de pessoas. Eu gosto de ser músico, eu gosto de ser... Gosto da dramaturgia, gosto da moda, gosto da arquitetura, gosto dessa coisa da maquiagem, do visagismo, né? Tudo isso, fazendo cinema, eu consigo trabalhar com tudo isso. E, principalmente, consigo trabalhar com esses profissionais que me ajudam a me descobrir quem eu sou e, obviamente, através dos filmes vamos descobrindo quem nós somos. eu sempre acho que nós, brasileiros, talvez até pegando o gancho que você citou, o Darcy Ribeiro, a gente ainda... A grande discussão do Brasil em muitos momentos é a nossa questão da identidade, né? A gente, por muito tempo, quis ser ou foi colocado a gente europeu, a gente é europeu, a participação europeia, né? E, embora seja uma mistura, o que está em cima é a questão europeia, cristã, judaico-cristã, europeia. só que a gente tem uma contribuição indígena e uma contribuição preta que é um pouco essa nossa procura, de quem nós somos dentro dessa estrutura de luta e de choque de culturas e de coisas boas e coisas ruins que se deu através da nossa história. que legal. Jefferson, você começou o seu sucesso muito cedo, o reconhecimento do seu talento muito cedo e foi no ano 2000 que você lançou o manifesto que é o manifesto da Gênese do Cinema Negro Brasileiro, né? Você era estudante de cinema na USP ou estava terminando o curso e você fez isso, né? E você chamou esse manifesto do dogma feijoada. Exatamente. E esse manifesto era composto por sete afirmações importantes. Sim. O filme tem de ser dirigido por realizador negro. O protagonista deve ser negro. A temática do filme deve estar relacionada com a cultura negra. O filme tem de ter um cronograma. Ele tem de ser execuído. Filmes urgentes. Personagens estereotipados negros estão proibidos. O roteiro deverá privilegiar o negro como um brasileiro. Super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. A minha pergunta para você é a seguinte. esse manifesto está ainda em vigor? Ainda o Brasil precisa desse manifesto? Ou já houve um movimento que transformou isso e a gente pode ir além? Dar mais passos? Eu acho que ele está absolutamente em vigor. Mais do que nunca. Nesse momento de barbárie, nesse momento de interrupção do cinema brasileiro, da agência de cinema, das leis incentivo, mais do que nunca a gente está num momento em que o dogma feijoada, essa grande provocação, esse momento de reflexão que surgiu, isso é muito importante também lembrar, e você lembrou muito bem, foi no momento da universidade. E o dogma feijoada, popularmente conhecido como dogma feijoada, ele surgiu como documento chamado Gênese do cinema negro brasileiro, onde logo no início do curso de cinema, eu tive uma bolsa de iniciação científica, veja bem, bolsa de iniciação científica, logo no primeiro, segundo ano do cinema ali, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pela FAPESP, e é desse lugar que surge a reflexão. às vezes a gente pode pegar um outro lado, um lado midiático, e eu sempre me coloquei nesse espaço, que faz cinema, faz cinema, já é o espaço de mídia, isso foi de 1999 para 2000, ou seja, faz mais de 20 anos, ainda naquele momento embrionário, estudando cinema, aprendendo o ofício, estabelecendo uma reflexão, eu queria entender como era essa relação entre negros e cinema, e acho que é importante dizer, financiado por uma fundação de pesquisa, eu fiz uma reflexão, fiz um manifesto, já que eu não concordo, o professor Carlos Calil, que foi quase um orientador informal, falou, mas se você não concorda com a posição, a maneira como os negros foram retratados ali no período da chanchada, no Grande Hotel, Oscarito, e depois mesmo no Cinema Novo, os negros quase como heróis, nós negros muitas vezes para representar o povo brasileiro, então deixava de entrar num lugar que para mim era muito importante, que era essa subjetividade negra, que nós negros também não somos todos iguais, a gente tem diferença, então tinha um lugar que é esse, que eu chamei de gênese do Cinema Negro brasileiro, sobretudo na sua primeira lei de que, nessa primeira provocação, de que para a gente ter um cinema negro, ele tem que ter pessoas negras no processo de criação da obra, e não simplesmente na frente da tela, é importante ter pessoas negras na frente da tela, nos filmes, protagonizando nossos colegas, atores, atrizes, mas, sobretudo, ter pessoas negras atrás, escrevendo, produzindo e dirigindo filmes, numa produção cinematográfica, os atores, essas pessoas tão especiais, tão geniais, são essas pessoas que fazem a gente gostar de um filme ou não, toda vez que falam eu gosto de tal filme, a gente gosta porque, por conta desses profissionais, que são os atores, a gente nem se liga, às vezes, da fotografia, da montagem, da trilha sonora, toda vez que a gente gosta de um filme é por conta dessas pessoas, mas eles, numa produção cinematográfica, em geral, são os últimos a chegar, porque primeiro você escreve a obra, depois, você vai tentar levantar o financiamento da obra, como é que os recursos para produzir, depois você começa a produção e aí sim você começa a escolher o elenco, então, essas pessoas chegam e, obviamente, uma obra cinematográfica depende profundamente do desempenho dessas pessoas, então, o Dogma Feijoada chega nesse lugar de reflexão, fala, peraí, vamos voltar algumas casinhas lá e é nesse lugar de direção de aquele que detém o discurso e ser diretor, ser uma diretora sobretudo, elaborar um discurso, elaborar a narrativa, é nesse lugar que o Dogma Feijoada vai fundo e é a primeira lei dele, e era algo provocativo mesmo, quando colocamos o nome de Dogma já era uma coisa já lembrando os Dogmas da Igreja e tal, a gente se remete a esse lugar mais religioso, mas, ao mesmo tempo, que era um lugar que a gente não podia abrir mão, e acho que, hoje em dia, ainda é esse lugar, é um lugar em que, embora a gente tenha muita produção e muita diversidade, ficou muito mais fácil você fazer um filme com o celular e disponibilizar ele nas redes, mais esse lugar do mainstream, na TV aberta, esse lugar nas grandes redes de streaming, Netflix, Amazon, Globoplay, Apple, Paramount, HBO, nesse lugar, e aqui no Brasil, essa diversidade ainda está para acontecer, ainda não se realizou, e mesmo na agência de cinema, os recursos, quando elas estavam funcionando, ainda demorou e não chegou ainda para pessoas pretas, sobretudo, obviamente, para as mulheres pretas também, esse lugar, isso não aconteceu ainda. Então, isso faz do Dogma Feijoada um documento profundamente contemporâneo, embora a gente tenha passado mais de 20 anos a sua publicação. bom, então, é um documento inaugural, e o seu trabalho é um trabalho pioneiro, mas você encontraria, digamos assim, na história do cinema brasileiro ou internacional, precursores do seu trabalho? Quer dizer, por exemplo, vamos lá, vamos falar de um deus do cinema brasileiro, que foi o Glauber Roche, super celebrado. Vamos falar em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Clássico, clássico, total. Tem lá alguma coisa que é o Jefferson dele ou não, ou é uma contraposição a isso, essa história? Só falei do Glauber, mas... Não, o Glauber era uma referência indiscutível para qualquer pessoa que queira fazer cinema no Brasil. Fazer cinema no Brasil significa estudar a obra de Glauber Roche, não há ninguém que faça cinema no Brasil e que não conheça e que não se contraponha, enfim, mas Glauber é a grande referência, para mim, como realizador, para o Barra Vento, Deus e Diabo, Idade da Pedra, ele fez alguns filmes na África também, talvez os filmes menos conhecidos dele e tal, enfim, Pátio, Cão Curta que ele fez também, enfim, vários filmes e que, óbvio, eu detive sobre eles durante a minha formação, né? Agora, eu surjo como realizador, né? Eu vou mesmo depois da universidade e tendo essa proposta, porque logo de cara, nessa Bolsa de Iniciação Científica, eu me debrucei e falei, e eu me lembro assim, né? Eu comecei a ver os filmes do Spike Lee, né? Spike Lee foi uma referência imensa para mim, né? Eu acho que eu faço cinema porque eu vi o filme Faça a Coisa Certa do Spike Lee, né? Aquela coisa urbana, musical, do rap no Brooklyn, né? Nova York e com grandes atores ali, né? E com uma comunidade que tinha chineses, italianos, enfim, um filme para mim que poderíamos ficar uma hora falando desse filme aqui. Mas, assim, e aí eu passei a estudar os realizadores brasileiros negros e descobri, nessa minha pesquisa eu acabei descobrindo vários que tinham, sem eu saber, eles foram abrindo portas anteriores à minha chegada, né? e Valdir Onofre, Cajá do Filho, Haroldo Costa, Odilon Lopes, foram pessoas que eu fui descobrindo no processo de estudo ali dessa Bolsa de Iniciação Científica e que acabou no Dogma Feijoada. e uma dessas pessoas, talvez a principal delas para mim, é um cara chamado Zózimo Bulbo, que nesse momento, se eu não tiver equivocado, Itaú Cultural está fazendo uma mostra com filmes do Zózimo Bulbo e filmes que ele foi como ator também, que além de diretor, antes de ser diretor, ele era um ator, fez um clássico de cinema brasileiro chamado Compasso de Espera, é o único filme do diretor de teatro, Antunes Filho, que vale a pena, era Zózimo Bulbo e René de Viomont, um filme lançado em 71, com muitos problemas de censura, o filme ficou preso durante muito tempo, mas Zózimo, logo em seguida desse filme, em 71, ele fez um filme chamado Alma no Olho, que está nessa mostra lá do Itaú Cultural, e é um filme, para mim, inaugural do que a gente poderia pensar como cinema negro brasileiro, que era um termo que o Zózimo cunhava muito, e é uma referência, para mim, é uma grande referência, até porque, posteriormente, a estudar essa obra do Zózimo, eu convivi com ele, e ele estava ali prestes a fundar o Centro Afro-Carioca de Cinema, a gente foi duas vezes no maior festival de cinema negro na África, no Fespaco, que acontece num país chamado Burkina Fácil, a gente foi ao Senegal juntos, a gente foi a Cabo Verde juntos, então ele foi, para mim, o grande tutor, o grande debatedor, o grande guru, o grande orientador da minha história como realizador. A gente concordava em muitas coisas, a gente divergia em muitas coisas, mas foi uma convivência, ele era muito mais velho que eu, então a gente também, como meu pai já tinha falecido, ele era quase um pai, nesse sentido, do grande orientador, aquela pessoa com quem eu discutia, debatia, discordava, esse é o grande nome que eu descobri como, para mim, literalmente, descobrir, tirar o véu de cima, conseguir enxergar a história do cinema brasileiro, até porque o Zózimo também foi ator do cinema novo, ele participa do Terra em Trânsito, ele faz um repórter ali no Terra em Trânsito, ele conviveu com todo mundo ali durante esse período do cinema novo e depois ele vai fazer esses filmes dele, fez um filme importante também sobre a questão da abolição, que conta a história inteira, mas o grande filme dele, para mim, é o Alma no Olho. Enfim, uma figura importantíssima, trabalhou com o Rui Guerra, trabalhou com o Glauber, enfim, todo mundo, no filme Cinco Vezes Favela, lá no primeiro filme, para entender um pouco de negros e cinema no Brasil, tem que conhecer a obra do Zózimo, esse, para mim, é um grande, um cara que abriu portas, que depois, que abriu o caminho, para esse caminho que eu venho trilhando nesse tempo todo. Espera aí que está sem áudio, Alfredo. Você tem que me dirigir também aqui. Fala um pouquinho sobre o seu livro que você lançou em 2005, que você fala do Dogma Feijoada, fala do cinema negro brasileiro. Se você tivesse que publicar um livro hoje, como é que você atualizaria aquele seu texto? Olha, é um livrinho muito simples e que é algo para mim que foi, eu senti e sinto muita falta, talvez por ter contato com muita literatura sobre cinema dos diretores americanos, diretores franceses e diretores africanos, às vezes muitas dessas obras são publicadas na Europa, eu sentia muita falta e sinto muito a falta desse registro sobre o que nós, afro-brasileiros, produzimos no Brasil. Porque, para muita gente, equivocadamente, as pessoas acham que eu sou o primeiro realizador negro e tal, e esse resgate que eu acabei de falar dos Osmo é um deles, a gente não tem um registro sobre essas obras, um registro teórico, técnico. então eu recebi um convite da imprensa do Estado para publicar um livro sobre os curtas que eu tinha feito até então, não tinha feito ainda o Brother, que é o meu primeiro longa, e eu publico nesse livro o roteiro de três curtas-metragens e o Noel Carvalho, que é um teórico, estava pensando ali com a gente a questão do cinema brasileiro nessa relação com pessoas negras, é um cara também ligado ali ao dogma feijoada, hoje ele é professor na Unicamp de cinema ali, inclusive fundando uma cadeira sobre cinema negro lá na Unicamp, existe, vai existir essa cadeira, que é importante dizer, pela primeira vez teremos uma disciplina chamada cinema negro na Unicamp, e o Noel escreve um artigo contando essa história do cinema negro brasileiro, abordando esse tema num primeiro livro, então uma parceria, por um lado, com os roteiros dos curtas que eu tinha feito e somado a essa introdução, esse texto enorme e, de certa forma, um texto muito inaugural sobre a relação entre a questão da negritude e o cinema brasileiro do ponto de vista dos afro-brasileiros, do nosso ponto de vista como criadores, então ele dá esse panorama, o Noel já fez mestrado, doutorado, sempre nessa área, e ele escreve esse texto, esse livro, a gente divide juntos ali, e é um livro bastante importante, o Dogma Feijoada é um cinema negro brasileiro, e eu acho que é da imprensa oficial, se eu não estiver errado, dá até para eu entrar no site da Imprensa Oficial e baixar esse livro gratuitamente, está lá, é um livro bastante importante, e, enfim, acho que é esse desejo também de que a gente consiga realizar os filmes, mas, ao mesmo tempo, que a gente consiga estabelecer uma reflexão através de obras literárias sobre esses filmes produzidos. Jefferson, é possível, digamos assim, porque você falou que a sua inspiração maior para fazer cinema é que você gosta de ser muitos, gosta de ser de muitas pessoas, e é possível, então, você, digamos assim, desvincular a ação política do fazer cinema, dá para fazer isso ou é impossível por causa da situação ou é impossível por causa da própria natureza do cinema, porque o cinema brasileiro também passou muito tempo totalmente desengajado, foi até, acho que, propositalmente retirado da cena política, e como é que você vê isso, essa vinculação entre o cinema e a política e se é possível desvincular ou é impossível e é indesejável? Eu acho impossível, eu acho impossível, acho que a relação que eu tenho com o cinema, óbvio que é uma relação artística, de aprofundamento em questões artísticas, mas que ela surge de um ser, um ser que está aí ativo, eu faço cinema porque eu ando na rua, eu convivo, eu sofro discriminação, sofrer preconceito, sofri racismo, então, por isso é que faço, né, o meu olhar sobre o mundo, né, não é o contrário, eu não faço cinema porque nasci aqui, quero fazer, existe muito essa confusão do glamour, do cinema, do tapete vermelho, mas eu faço filmes, muitas vezes, por uma questão do entretenimento, mas é um entretenimento que me leva a reflexões, eu acho, e olhando as outras cinematografias, muitas vezes, antes de chegar as armas, né, ou chegar ao discurso político, o cinema foi na frente, né, o nosso processo de consumo, muitas vezes, está ligado ao audiovisual e está ligado ao cinema, né, eu me lembro de algumas vezes que fui, que pude viajar e fui conhecer outros países e eu já só conhecia, acho que um grande exemplo para mim, quando eu pisei pela primeira vez em Nova York, eu já conhecia aquela cidade inteira, assim, pela força do cinema, né, se a gente, por muito tempo, para mim, por exemplo, a Cleópatra era Elizabeth Taylor, né, então, se você imagina, para mim, a Cleópatra era Elizabeth Taylor e falava inglês, né, para a Cleópatra chegar a alguma coisa próximo da Beyoncé, também foi através do cinema, então, a Cleópatra, para mim, ela vir, ela começa a ser quem realmente ela é, pessoa africana, muito próximo da minha pele, tal, também foi através do cinema, então, tem esse lugar, o quanto ele é político, o quanto o cinema brasileiro, falando aqui sobre nós, ele acabou destruindo com a autoestima de muitas mulheres e homens negros, né, e não só o cinema ou o audiovisual, né, então, esse resgate nos momentos atuais ele é fundamental, o que a gente chama muitas vezes de entretenimento e eu vou falar do entretenimento assim, da indústria, da indústria, né, vou pegar até um objeto aqui que tem a ver com, que eu não vou aguentar aqui, está aqui na minha frente aqui, legal, mas olha isso aqui, esse entretenimento puro, né, mas olha o que se esconde através da figura do Pantera Negra, né, muitas coisas, eu sei que, obviamente, muitas vezes, né, essas obras, tá a serviço do capital, ia para vender mais boneco, né, o Jefferson comprou um boneco também, então, o que se esconde atrás disso, né, por isso que eu acho que é indissociável essas questões, da política, né, política, porque é o que vivemos, contar as nossas versões, e o problema é que quem deteve o discurso do que vai ser contado e como vai ser contado e quando vai ser contado, nitidamente é um homem branco, heterossexual, da classe A e B, morador do Rio de Janeiro em São Paulo, é esse cara que determina quando, como e por que as histórias vão ser contadas, né, é um pouco esse lugar que o Dogma Feijoada questiona, por isso que essa atualidade é desse lugar que a gente talvez não consiga nem não pensar desvincular o cinema ou o audiovisual de um lugar de um lugar político mesmo, né, então, toda vez que eu vejo um homem branco falando sobre diversidade, eu já falo, opa, peraí, porque virou, né, essa questão da diversidade, virou uma questão, cara, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade regional, e como a gente mora num país muito grande, eu acho que o que a gente produz com o audiovisual é indissociável, voltando exatamente à questão, né, por tudo isso que falei, né, é indissociável, não dá, não consigo pensar a diversidade, pensar cinema sem pensar a diversidade, né, e aí o que eu acho grave é que figuras como eu, com essa cara preta vindo de fora desse núcleo ali, né, tal, produtor de cinema, é, figuras como eu são uma exceção, nada mais vergonhoso com um país tão grande do que ter uma figura como eu como exceção, sabe, óbvio que fico muito feliz de poder criar e ter criado, acho que, acredito, obras bem importantes no cinema brasileiro, mas, de fato, é, figuras como eu, né, pessoas, filhos da Dona Sônia como eu, é, é, filho de um metalúrgico, filho de uma, de uma costureira, como um realizador, tá, é exceção, isso já, já aponta o quão é necessário, né, esses discursos diversos, né, eu não sei se eu respondo de direito a sua questão, mas eu acho tudo isso é para dizer que eu não consigo dissociar, que legal, não, respondeu isso, não, por mais que eu tenha um mergulho artístico e na hora que eu estou criando, realmente eu, 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 não só eu, artista, né, mas o meu elenco, eu vou dar um exemplo, eu não consigo trabalhar com atrizes ou com atores, né, que não tenham essa, de certa forma, não sejam cidadãos, assim, cidadãs muito, muito engajados, muito conscientes dessa questão negra, da questão da diversidade, quando eu falo isso, não é só os atores negros que fazem o meu filme, não, os atores também não negros, os atores brancos, são pessoas muito conscientes, muitas vezes vêm para fazer o filme sabendo que serão coadjuvantes, não serão os protagonistas, mas eles acham importante estar na obra, isso é muito importante, e eu reconheço essa contribuição deles na minha obra e nos filmes todos que vêm fazendo. Não, e você, veja, a indagação é para provocar respostas maravilhosas que você está sempre dando, fique tranquilo com relação a isso, pelo contrário, né, e aqui, eu me ponho também como um quadro julgante, viu, Jefferson, sinceramente, a gente tem a independência brasileira, eu falei em celebração crítica, né, a gente tem o seguinte, você teve um processo em que, simples e tão somente, a capital do império, ela se deslocou de Lisboa para o Rio de Janeiro, e o processo de colonização continuou, e ele continua, de certa forma, até hoje, algumas interrupções ou umas tentativas de interrupção, mas, por exemplo, hoje, o processo político que nós estamos vivendo é extremamente grave porque nós estamos nas mãos de um feitor, a volta do feitor, o homem que quer prosseguir a colonização, a destruição do verde e a destruição das populações que vivem em territórios que são distintos daqueles que ele reconhece para si mesmo. E não é à toa que o Rio de Janeiro, Jefferson, se tornou esse grande problema agora, esse grande enigma do Brasil, porque ali, de fato, constantemente, por exemplo, você tem lá a casa em que morou Machado de Assis, abandonada, ali no Cosme Velho, e continua sendo desprezada, quer dizer, o seu trabalho, inclusive, você falou da Cleópatra, mas muita gente que interpretou Machado de Assis, era branca também. Exatamente. Mas é uma coisa totalmente absurda, ou o próprio Castro Alves, quer dizer, enfim, o padre José Maurício, que foi o mestre capela do Dom João, que era brasileiro, ele também é esquecido, mas ele também era negro, quer dizer, isso é uma, são coisas, são contribuições, inclusive, na alta cultura, quer dizer, sem falar naquilo tudo que vem efetivamente com o seu fluxo, que alimenta uma cultura que é muito mais rica do que aquela que os europeus podiam oferecer para o Brasil. Desculpa interromper, Alfredo, eu me sinto muito provocada aqui pela sua fala. Mas, assim, em 2003, 18 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um filme sobre a Carolina de Jesus, lá atrás, que era um curta, que foi muito premiado, passou, enfim, passou no mundo inteiro, e foi muito premiado, talvez que eu tenha ganhado mais prêmios, que me proporcionou fazer meu primeiro longa-metragem, mas, efetivamente, era uma história que eu não conhecia, da Carolina, então, quando eu conheci, eu falei, poxa, vou fazer um filme, e deu tudo certo, no sentido de que eu escrevi um filme que tem a participação da Zezé Mota, tem a música de Racionais, de MCs, Negro Drama, que talvez, para mim, é a principal crônica dos Racionais, e aí fiz esse filme, ganhou uma série de prêmios em 2003, e é importante lembrar sobre o patrocínio da Petrobras, na época, Petrobras Cinema, o programa importantíssimo da Petrobras, e era lançar a luz sobre a nossa história, porque, para mim, todas as vezes que o retrato sobre o povo negro brasileiro foi feito, em grande parte, foi feito, principalmente, o cinema brasileiro mais recente, com base em questões da violência, então, sempre senti falta de contar histórias, para mim, que pudessem ser positivas e que não vinculassem necessariamente nós, negros, a uma situação de violência, e eu diria que o problema nem é a violência, o problema é que nós, negros, sempre estamos, em muitos desses filmes, como sujeitos, como objetos da representação e não como sujeito, não é que o cara não pode fazer um traficante, mas tem que fazer um traficante que pensa, um traficante inteligente, não que a mulher mulher negra não possa fazer um papel de escravizada, pode, mas uma mulher com história, e não simplesmente sempre, então, tinha esse retrato, para mim, sempre muito delicado, eu estou falando isso talvez para explicar o porquê também, porque eu fiz um filme como Luiz Gama, isso, legal, porque nesse momento que, um momento extremamente importante da história brasileira, como é o período, vamos chamar aqui, 13 de maio, 13 de maio de 1888, dia da abolição da escravatura, que o Estado brasileiro, através da Princesa Isabel, concede liberdade aos escravizados, tem esse lugar, assim, por muito, eu aprendi e aprendemos na escola, foi um ato de bondade da Redentora, isso não representou um momento de luta, em nenhum momento, então, para mim, quando caiu essa história, para mim, poxa, um filme sobre Luiz Gama, e eu fui conhecer a história do Luiz Gama, eu principalmente resolvi fazer um filme sobre Luiz Gama por conta da minha ignorância, era um filme para mim, era rodar um filme só para eu poder aprender o filme, e isso, quando a gente está falando dos 200 anos, é porque a gente não conhece essa história, não que a gente não tenha uma importância, sobre isso que também é importante lembrar, houveram pessoas negras, entre aspas, vou colocar bem entre aspas aqui, foras da lei, Chica da Silva, Marighella, estou falando como cinema, os fora da lei, o Zé Pequeno, outro personagem fora da lei, mas houveram também essas figuras que contribuíram intelectualmente, e não só na luta armada, ou não só, como foi o Zumbi dos Palmares, ou como foi, de uma certa forma, da questão cultural Chica da Silva, Marighella, mas houve uma contribuição intelectual do homem negro brasileiro, da população negra brasileira, para esse país republicano, para esse país livre, porque a impressão que dá é que a gente deu a contribuição no futebol, que a gente deu a contribuição na culinária, que a gente deu a contribuição da religiosidade, e demos, obviamente demos, a gente fez parte na música, mas aí chega nesse lugar da intelectual, não, vocês pretos não pensaram isso, não, a gente pensou, e com isso estou resgatando Machado de Assis, com isso estou resgatando Luiz Gama, e tantos outros, os irmãos Rebouças, aí a gente vai embora, isso, isso, Lima Barreto, Lima Barreto, e tantos outros, que muitas vezes tiveram que se branquear através da história, e não trazer essa história negra para... E aí tem um outro dado importante, os realizadores brasileiros, que muitas vezes são os homens brancos de Rio de Janeiro, também não colocaram luz sobre isso, eu quando li a história do Luiz Gama, falei, peraí, ninguém nunca fez um filme, para mim alguém já tinha feito um filme sobre o Luiz Gama, para mim foi difícil acreditar que eu não tinha que aquela história, ninguém nunca tinha se debruçado sobre ela e rodado um filme, então para mim tinha uma grande... Como assim ninguém fez um filme sobre esse homem que era jornalista, que era poeta, que era advogado, eu tenho até medo de falar Luiz Gama, o abolicionista, porque dá a impressão que ele era só isso, só abolicionista, e ele era muita coisa, ele fundou, ele tinha curso, que a gente chamaria hoje de cursinho, de... Esses cursinhos pré-vestibular, cursinhos para ensinar a lei, escrever, né? O Luiz Gama, quando faleceu, teve um dos maiores enterros, talvez ou a maior cerimônia de enterro da história de São Paulo, de um lado tinha fazendeiro, dono de terra, latifundiário, segurando o caixão, e do outro lado tinha uma pessoa ainda escravizada, descalça, carregando o caixão, doutor, tal era o reconhecimento da figura desse homem, né? E é por isso que eu estou me estendendo aqui, desculpa me estender, mas é essa importância nesse, né, celebrando esses 200 anos, nos preparando, o quanto essas histórias precisam ser contadas, né? Com essa diversidade, né? Então, e para isso precisa que nós contemos, que as mulheres contem, que os homens contem, que tantas pessoas importantes no Mato Grosso, enfim, no Cuiabá, no Maranhão, na Bahia, né? A gente não tem essa diversidade acontecendo, de fato. E é por isso que o grande trabalho, inclusive da série, né, Jefferson, é reescrever a história. Porque, você vê, por exemplo, você falou do Luiz Gama, a importância que ele tem para o direito brasileiro é muito maior do que de outras personagens que, simples e tão somente, fizeram trazer para cá e foram dar aula na faculdade lições estrangeiras sem qualquer tipo de preocupação com a realidade que nós estávamos vivendo. Você sabe que no século XIX se procurou fazer um código civil brasileiro, fazer o código dos cidadãos. E esse código nunca pôde ser realizado exatamente porque todo código civil ele tem que começar com um artigo que diz assim, toda pessoa é sujeito de direitos e deveres. E o Brasil não tinha esse toda pessoa sujeito de direitos e deveres. isso só vai ser declarado nem a Constituição de 1924 nem a Constituição de 89 de 99 de 91 desculpe só vai ser declarado no código civil em 1916. É a primeira vez que no Brasil existe essa declaração. E você vê o trabalho que o Luiz Gama fez é muito mais importante do que o da Marquesa de Santos. Você sabe que a Marquesa de Santos é celebrada como uma benfeitora dos estudantes. E que muito do mobiliário do Tribunal de Justiça de São Paulo é da casa da Marquesa de Santos. Você não sabe o que é. Mas isso é uma coisa absolutamente absurda porque se você fizer o paralelo é exatamente falar que a Princesa Isabel é que a ela se deve a libertação da escravidão. Quer dizer, isso tudo ainda está presente na história e na realidade de todos os dias. Se você for ao tribunal vou te levar lá numa das salas a mais importante talvez no tribunal tem um espelho da Marquesa de Santos. E isso até como um tema para você explorar não é extraordinário um espelho um espelho num lugar de poder lembra o conto do Machete Assis o espelho exatamente. Sim. Bom, a gente fica aqui para ouvir você. Não, mas eu estou ouvindo ouvindo essas histórias que é justamente essas versões da história. A gente conhece o Joaquim Nabuco já ouviu falar do Joaquim Nabuco a gente já ouviu falar de Rui Barbosa esses caras iam ouvir o Luiz Gama iam aprender com o Luiz Gama o Luiz Gama além de tudo era um humorista maravilhoso porque ele ainda compunha chaves ele tirava uma onda ainda ele trabalhava com questão do humor isso que você falou da pessoa quem é pessoa e quem não é uma pessoa esse é o grande tema eu não vou dar nenhum spoiler do filme mas esse é a argumentação vou dizer aqui final ali na defesa que o Luiz Gama está fazendo no filme Doutor Gama que está no Globoplay inclusive vai passar daqui uma semana vou contar aqui acho que em primeira mão para quem não viu legal ele para mim a felicidade o filme estreou no cinema mas era um momento ainda difícil do cinema brasileiro aí ele passou para o Globoplay o cinema é caro Globoplay nem todo mundo tem ou não tem Globoplay ou às vezes não tem a própria internet então para mim a felicidade e para a felicidade da equipe do elenco de todo mundo que estava envolvido no filme o filme Doutor Gama vai passar no dia 20 de novembro na TV Globo então assim isso é algo para nós aqui histórico que é levar a palavra desse homem apresentar a figura do Luiz Gama na TV aberta isso para nós celebrando esses meus pouco mais de 20 anos de cinema chegar na TV aberta com esse filme é muito importante então dia 20 de novembro está lá e a grande discussão final é assim quem é a pessoa é a pessoa é isso que você falou como é que se faz o código civil você tem que definir quem é a pessoa e quem não é uma pessoa escravizada uma pessoa que é uma pessoa essa é uma questão colocada ali no filme e a gente sabe dessa importância fundamental do Gama em várias áreas não só no direito e você sabe que no dia 20 também não quero dar um spoiler aqui mas no dia 20 a gente vai ter uma entrevista muito, muito legal e é a entrevista com a ex-ministra do governo Lula da diversidade ela vai vir aqui falar aqui nessa série com o Lusco a Matilde exatamente vai ser uma entrevista maravilhosa vai ser super legal vai ser estarei aqui na plateia conectada no dia 20 e depois eu até prometi para você que eu ia contar que o primeiro presidente da Academia Paulista de Direito foi o professor Cesarino Júnior que era negro foi o primeiro professor catedrático na época se falava catedrático e hoje fala titular da Universidade de São Paulo primeiro titular da Universidade de São Paulo negro e ele era neto de indígenas caramba esse é o brasileiro mesmo e ele isso ficou assim invisível na história brasileira e você sabe também Jefferson que ele foi um dos responsáveis pelo direito do trabalho no Brasil ele que desenvolveu isso ele foi membro da OIT e a gente tem que pensar que isso tudo aconteceu em 1933 quer dizer um período também num período muito difícil e sobretudo há pouco tempo da da libertação da escravidão a gente sempre tem que dizer entre aspas libertação da escravidão tem que falar independência tudo no Brasil é entre aspas isso é impressionante é sempre delicado falar esses termos agora Jefferson eu acho que você tem que falar um pouquinho sobre os seus filmes desde o Brother que você já vai caminhando você resbala a questão do crime da criminalidade conta um pouquinho para a gente dessa experiência bom Brother foi meu primeiro eu tinha acabado de fazer o Carolina eu tinha feito um outro curta infantil chamado Narciso Rap que agora vai virar longa também e aí fui lá me debruçar sobre algo que para mim é muito enfim tema muito próximo assim que era juventude negra periférica então Brother escrevia história de três amigos que seguiram caminhos diferentes um deles foi ser jogador de futebol que é o interpretado pelo Jonathan Hagenson que é feito Cidade de Deus e o jogador de futebol bem sucedido é muito comum o cara da periferia ali na quebrada na favela aí de repente entra vai jogar futebol e fica um milionário aí o outro é um cara que está na batalha vendedor de seguro meio desempregado meio freelancer tem um filho pequeno mora ali na beirada do Minhocão ali numa kitnet com a esposa com a filha ali e um cara que nunca saiu da periferia no caso onde a gente filmou foi o Capão Redondo um cara que nunca saiu de lá e é um dia que ele está envolvido ele recebe uma proposta de cuidar de um cativeiro ali de um sequestro de uma criança ali e tal ele ia ficar nesse cativeiro e ele está tão distraído drogado tenso que ele se esquece que é o dia do aniversário dele e ele vai passar na casa da mãe dele para pegar uns brinquedos do irmãozinho dele para poder levar para o cativeiro para poder ficar com essa criança e cuidar ali só que é o dia do aniversário dele e aí a mãe dele chamou os dois amigos o jogador de futebol e o outro amigo que mora lá no Minhocão para vir passar o dia com ele e aí é esse dia esse reencontro dos três amigos e aí no meio do filme vou contar aqui vou dar o spoiler inteiro já que o filme é de 2010 mas é muito mais do que isso é muito mais interessante qualquer coisa que eu conte e aí esse dia do reencontro dos três amigos o que está envolvido com a criminalidade o vendedor de seguro ali desempregado ali e o milionário jogador de futebol é o dia do encontro desses três amigos que seguiram trajetórias diferentes e no meio do filme esse sequestro que iria acontecer não acontece mais e os chefões do crime esses que iriam enfim fazer ali que estavam planejando o sequestro ao invés já que não vai ter mais criança para ficar ali com o cativeiro eles resolvem sequestrar o amigo rico jogador de futebol e aí é o grande dilema vou vou trair o meu amigo que é jogador de futebol e colocar ele na roda como sequestrado ou não esse é o grande dilema e tem um desfecho que interessante ali tem muitas reflexões estabelecidas que é sobre amizade que é sobre ser brother de alguém ou não e aí escrevi esse roteiro e aí esse roteiro foi selecionado essa era a história que eu tinha escrito e aí foi selecionado por laboratório de roteiros de um instituto fundado pelo Robert Hedford lá nos Estados Unidos lá em Utah Sandense o nome do instituto e aí o roteiro foi selecionado para o instituto Sandense eu passei por uma por um laboratório com várias pessoas opinando ali me ajudando a desenvolver essa história e aí logo em seguida entraram grandes grandes agentes da produção a Sony Pictures a Globo Filmes então aí o filme que era uma historinha assim razoavelmente pequena foi ganhando uma relevância e eu pude contar com muitos atores que eu gostaria de trabalhar e que o filme acabou me proporcionando tê-los logo no primeiro filme que era o João Acaiabe que tinha feito o meu primeiro filme Cássia Kiss Caio Blá Zezé Mota Silvio Guindani Jonathan Hagens enfim uma série de atores e atrizes incríveis que eu pude levar todos eles ali para o Capão Redondo trabalhar com muitos profissionais do próprio Capão Redondo também ali isso foi muito importante inclusive entre o elenco também né Lidy Lisboa estava no elenco também Cintia Rosa enfim um elenco grandioso lindo de trabalhar música dos Racionais MCs também fim de semana no parque um clássico para mim do rap e quando acabei o filme o filme foi selecionado para o Festival do Berlim então o filme estreou em Berlim né foi em 2010 fazia 11 anos e para mim foi um momento muito vou usar uma palavra que não sei nem descrever que foi muito sinistro assim porque eu me lembro de caminhar no Tapete Vermelho em Berlim e do lado estava o Martin Scorsese do outro lado estava o Wim Wenders o Leonardo DiCaprio enfim para mim tinha uma coisa como assim eu estou nesse mundo aqui então foi muito e aí o filme foi exibido no dia seguinte matérias enfim muito elogiosas ao filme no mundo inteiro né nas revistas de cinema do mundo inteiro então para mim foi um momento inicial né um start na carreira assim muito importante que me abriu várias portas depois de fazer séries uma série chamada Pedro e Bianca que ganhou Emmy também foi muito premiada o filme estreou no Brasil e ganhou vários prêmios no Brasil ganhou o Festival de Gramado foi premiado em Paulínia concorreu ao grande prêmio do cinema brasileiro enfim foi muito um filme muito inaugural para mim sobre vários aspectos mas depois eu fui me dar conta que ele é um filme que também ele resumiu algumas coisas que me interessam muito como realizador que é trabalhar a questão nossa da questão negra nos ambientes urbanos né talvez eu até venha um dia fazer um filme sobre quilombo em ambientes rurais tem muita curiosidade conheço muitos quilombolas já fui a muitos quilombos mas assim os meus filmes tem se retratado mesmo Luiz Gama sobre um negro urbano né um negro na cidade de São Paulo uma cidade pequena mas que viria a crescer posteriormente e o Brother inaugura um pouco esse lugar no ambiente musical um ambiente diverso né onde você tem uma elite que toma conta e uma e uma e uma população periférica negra muito forte né então o fato do Caio Blas ser um homem branco e tá ali no Capão Redondo e ele se sente negro nesse lugar né ele se identifica com a cultura negra então tinha algumas reflexões importantes no Brother e sobretudo essa questão da identidade que a gente falou agora há pouco porque o Caio Blas é um menino branco no filme que se identifica com a cultura negra e o nome dele no filme é Macu que é uma referência ao Macu Naíma mesmo né que é um livro do Mário que diz do Mário de Andrade que debate essa questão sobretudo da nossa identidade quem somos a gente é indígena a gente é negro a gente é branco né em que momento somos cada um né então o Macu passa por esses lugares né e esse foi o Brother não espetacular agora deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é importante você digamos assim resolver para nós você se sente mais um roteirista ou o cineasta aquele que é o diretor do cinema como é que você onde você está digamos assim mais à vontade com mais gosto né e qual seria digamos assim de todas essas suas seus curtas esses longas que você fez qual é o seu filho de leto aí parece que é o Brother é difícil é difícil é difícil acho que o filme o Carolina quando eu fiz o Gênesis 22 que é o primeiro filme que eu fiz tem três minutos na faculdade com João Akayabe e é literalmente Gênesis capítulo 22 se eu for na Bíblia ali pegar o Gênesis capítulo 22 é a história do Abraão e do Isaac que eu acho incrível essa história eu tenho assim dois grandes livros dois grandes autores que eu acho enfim livros a Bíblia que eu acho que tem histórias incríveis para além da questão religiosa para além da questão religiosa a Bíblia tem momentos ali e uma dessas histórias do Abraão e do Isaac que deu origem ao meu Gênesis capítulo 22 eu acho incrível e se tornou o meu primeiro filme que é o momento que Deus fala para Abraão Abraão está vendo seu filhinho querido aí Abraão já era um homem velho teve um filho pequenininho e aí ele pega o filho e vai sacrificar o filho acho incrível essa história ele confia plenamente e está lá o João Akayabe faz o pai e o filho do João Akayabe faz o filho a gente fez o meu primeiro aprendizado e é um filho dileto esse primeiro mas aí depois quando eu faço Carolina também ter Zezé Mota ter Racionais MCs ter enfim a Zezé Mota Carolina e Racionais na Brincadeira agora provavelmente acho que como todo pai o meu caçula é o mais querido eu diria que o Dr. Gama é um filme que me fez descobrir muitas coisas é um filme para mim de muita maturidade como artista me sinto muito completo muito maduro algumas posições que eu assumi no filme foram posições muito controversas de muito debate com os meus produtores então para mim representa um momento de muita maturidade o M8 que fala sobre o genocídio da juventude negra também está no Netflix foi muito importante é difícil agora o departamento como sou uma pessoa que escreve os filmes escrevi muito na maioria dos meus filmes eu escrevi eu editei a maioria dos meus filmes e obviamente eu dirigi tem um momento para mim que é muito fascinante que pretendo até lançar um livro para falar especificamente sobre isso mostrar principalmente que é o contato com o elenco do filme que é descobrir no discurso que muitas vezes eu escrevi eu participei dessa escrita descobrir esses momentos com o elenco eu acho que um diretor uma diretora quando tem uma tarefa muito difícil que é escolher o elenco e quando você escolhe o elenco correto quando você acerta no elenco essas atrizes esses atores eles sabem exatamente traduzir aquele texto aquelas 100 páginas 130 páginas 80 páginas que é o roteiro em vida em personagem de fato e esse é um momento grandioso é um momento que quem trabalha com teatro quem frequenta o teatro vê isso esse nível incrível de interpretação e nos atores e nos diretores que eu gosto eu sempre percebi isso o quanto o quanto Glauber conseguia trabalhar com seus atores por exemplo tem muitas vezes que o Glauber está gritando atrás ali da câmera faz isso faz aquilo eu não sou desse cara do grito mas eu sou do cara muitas vezes em fotos que você vê de making of eu estou muito falando no ouvido do meu elenco eu não sou uma pessoa que eu sempre orientando muito tem fotos minha com o Cássia Kis com o Ailton Graça com o Caio Blá com o César Mello agora eu sempre estou falando muito no ouvido o César Mello que fez o Doutor Gama eu falo muito baixinho porque eu acho que eles sabem exatamente o que tem que ser feito e às vezes a minha orientação ela é muito técnica a gente obviamente gasta muito tempo preparando tendo uma leitura de roteiro discutindo temas que estão abordados que estão colocados no roteiro então aquele momento da filmagem é o momento que a gente descobre um momento novo então esse lugar o meu dileto atualmente é o Doutor Gama e esse lugar o momento de um filme que eu gosto é esse momento que eu estou ali trabalhando com esses atores e que eu consigo esquecer um pouco de tudo saio desse mundo real esse é um privilégio também de quem faz cinema o mundo está pegando fogo eu estou lá dirigindo um filme ali mas sabendo da minha responsabilidade muito grande sobretudo eu que faço cinema e meu cinema todo cinema brasileiro é feito com dinheiro público ele passa por essa então me sinto muito quando estou fazendo um filme me sinto como se estivesse construindo uma escola uma creche um posto de saúde sinto essa responsabilidade é o dinheiro público que o Luiz Gama por exemplo o filme Doutor Gama custou mais de 5 milhões pensa em quantas coisas poderíamos fazer com esses 5 milhões no Brasil então me sinto muito responsável por esse recurso que depositaram a confiança então essa responsabilidade dos filmes que faço então sinto por exemplo o Doutor Gama quando ele foi exibido sábado que vem não amanhã no próximo sábado dia 20 de novembro na TV aberta é uma devolução que eu entrego ao povo brasileiro sobre a nossa história como diria a música dos titãs a gente não quer só comida a gente precisa de outras coisas também e o cinema a cultura saber quem somos saber da nossa luta negra é fundamental e ver um filme sobre a escravidão talvez esse no final da minha maturidade por escolher esse filme como meu filme preferido nesse momento é porque se a gente pensasse o Jefferson fez um filme sobre a escravidão período da escravidão e tem lá os corpos negros e a violência eu diria pode parar pode parar porque o filme ele fala sobre a escravidão um período cruel horrível mas ele vai num lugar muito diferente muitos de vocês que estão vendo aqui talvez tenham visto o filme 12 anos de escravidão talvez assistiram já muitos filmes sobre a escravidão em que você vê ali os corpos negros sendo chicoteados e aqueles momentos de dor e de violência sobre os corpos negros eu convido cada uma a cada um assistir o Dr. Gama a gente vai falar sobre esse período de uma outra maneira de uma outra maneira quando o filme estreou a Tia Mar que é uma blogueira muito importante com muitas reflexões que faz diariamente semanalmente ela me mandou uma mensagem postou na verdade mas me mandou uma mensagem ela assistiu o filme junto com o seu filho adolescente então uma das belezas também acho que a maturidade me trouxe poder abordar temas importantes mas abordar podendo falar com a população o máximo de pessoas possível e o Dr. Gama fala sobre isso é um filme que também vi e ouvi que muitas pessoas saem ao final do filme com orgulho de ser uma pessoa negra com orgulho de ser uma pessoa brasileira com orgulho de ter o Luiz Gama tendo dado sua contribuição intelectual então acho que para mim é o lugar dileto é o filme que eu gosto de lembrar e desse lugar do elenco esse lugar como diretor mesmo ali naquele momento esse contato com o ator com as atrizes do filme e eles descobrindo a gente aí tem equipe de fotografia de arte de figurino é muito muito bonito eu tinha que fazer essa pergunta também porque vocês sabem eu tenho dois filhos um deles é escritor e está estudando agora já fazendo a pós-graduação para o jornalismo e o outro ele foi ator o tempo inteiro na vida e está estudando para ser cineasta para ser sabe essa coisa então bem-vindo entre o escritor e o diretor e o ator no final das coisas você fez uma síntese legal e contentou os dois meninos aqui que estavam atrás dessa pergunta mas é que tudo nasce Alfredo tudo nasce na escrita vamos direto ao assunto não tem como tudo está na literatura acho que para a gente é óbvio que um roteiro ele é literatura mas em algum momento ele deixa de ser para ser interpretação ninguém lê um roteiro de um filme e está satisfeito um roteiro é só vou falar talvez com um certo equívoco mas é algo que eu acredito muito um roteiro de certa forma é a partitura onde você distribui lá para quem vai tocar o oboé para quem vai tocar a percussão o violino o cello enfim os sopros mas o que vale mesmo é a canção ali a música mandando ver por mais que a peça escrita seja maravilhosa mas o que vale realmente é essa capacidade de execução da orquestra esse som que vibra na gente eu acho que o roteiro é um pouco isso ele nasce nessa escrita tem que ser uma escrita realmente muito mas ele essa escrita é para um filme ser executado eu vejo muito esse paralelo muitas vezes entre a partitura e o roteiro mas as histórias as grandes histórias contadas estão lá na literatura Jefferson ora a minha última pergunta sempre é uma pergunta a respeito do futuro os sonhos e o percurso do futuro essa pergunta aqui no nosso caso ela não não precisa ser feita assim no sentido assim absoluto dela porque em primeiro lugar a sua presença e aquilo que você está realizando já apontam esse caminho sabe a sua presença é alguma coisa assim muito muito importante para a história brasileira assim como outros que estão ao seu lado e que você está reunindo eu acho que isso é muito interessante esse seu trabalho também de realizar esse encontro e essa coordenação de certa forma e eu vou te convidar para você fazer a aula inaugural do centro que a academia criou que tem o nome de Luiz Gama e Esperança Garcia ai meu Deus do céu e você vai fazer isso você vai dar essa aula inaugural ele foi criado não apenas por minha iniciativa mas sobretudo por provocação dos pesquisadores e pesquisadoras que são afro-brasileiros afro-brasileiros sabe eles é que lutaram para que isso fosse realizado e a gente vai fazer e você então vai fazer isso mas vai ser um pouco mais para frente quando a gente tiver mais segurança de estarmos todos com você não está convidado você está intimado mas eu passo essa intimação também para muitos muitos cúmplices eu vou dizer assim que é o Cesar Melo que é o nosso nosso ator que legal mas a todo elenco do filme todo elenco quero convidá-los também porque eu acho que eles foram poxa foram muito eu tenho para mim é um privilégio eu tenho sabe isso é um filme que tem a Zezé Mota sabe é um filme que tem Tiganá Santana que é um músico um dos grandes intelectuais da música brasileira baiano fez a trilha do filme o Cesar Melo mas enfim só de falar que num filme tem Zezé Mota a gente já abre sorrisos e fala quero ver então é um filme que tem Zezé Mota e ela é muito generosa ela é uma cidadã brasileira é outra pessoa que eu não gosto nem de falar assim ah, atriz primeiro que ela é atriz ela é cantora ela é cidadã muito ativa ela é uma militante incrível ela é ajudou o processo no momento tão bonito e tão importante da Fundação Palmares tem que louvar sempre Zezé Mota enfim é a nossa grande estrela a nossa grande referência mas vai ser um prazer vai ser um prazer estar junto com vocês maravilhoso pra nós vai ser um prazer Jefferson muito, muito obrigado pela sua presença hoje tá pelo tudo que você falou que você trouxe importante pelo seu trabalho eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui todos também eu sempre faço esse esforço aqui outro dia eu dei uma entrevista pra um podcast muito interessante que é um podcast levado à frente pelo grupo LGBT e é voltado para transgêneros sabe e aí eu tive que fazer esse meu aprendizado eu acho importante isso a gente vai se atualizando pra essa revolução pra essa transformação que é importante e eu quero deixar com você com o nosso convidado super especial super querido a última palavra claro de hoje não é a última que nós vamos nos encontrar muitas vezes é importante pra nós agradecer muito e você tá livre pra expressar os seus sonhos e aquilo que você acha que deve acontecer não é nós temos que sobreviver e resistir a esse momento horroroso que nós estamos vivendo mas a gente vai fazer muito mais coisa a gente vai retomar o caminho da democracia no Brasil então como é que você vê isso e com liberdade você fazer a sua despedida Bom, em primeiro lugar quero agradecer profundamente Alfredo o convite a gente sabe que esse momento pandêmico é muito difícil pra muitos de nós sobretudo pra aqueles que perderam entes próximos eu particularmente de consanguinidade não perdi nenhuma pessoa pela Covid mas talvez o meu coração a minha formação a minha meu caminho foi trilhado foi aberto por muitas pessoas e eu não tenho como não lembrar do João Acaiabe sempre do Edson Montenegro também outro ator que trabalhou comigo no Brother mas eu queria lembrar todas as pessoas que se foram nesse período eu tenho filhas então eu sou obrigado me sinto obrigado mas me sinto também muito livre a ser otimista eu gosto de pensar que amanhã vai ser melhor e luto pra que amanhã seja melhor então a gente cotidianamente luta acredita e ao mesmo tempo recorro a todas as forças da natureza peço a benção de todas as deuses peço a benção de meu pai de Nossa Senhora Aparecida todas as bênçãos de Buda todas as entidades brasileiras das matas do mar da natureza pra que nos abençoe pra que nos guie sobretudo mas que nos alimente com muita luta muita luta seja no meu caso aqui nas artes seja no nosso cotidiano e nesse sentido Alfredo eu me sinto muito feliz de estar aqui porque acho que esse é um momento também de celebração e muitas vezes é nesse encontro muita gente vai ver posteriormente esse vídeo mas é uma sexta-feira chuvosa em muitos lugares do país onde a gente tem mais de 600 mortos mais de 600 mil mortos mas que é um momento de muita resistência e muita luta muita luta nesse momento especial Viva o Cinema Brasileiro a gente vai continuar fazendo filmes os artistas vão continuar resistindo vão continuar iluminando e refletindo quem somos e como queremos ser então também quero celebrar todos os artistas que abriram esse caminho pra nós todas as mulheres todos os homens que abriam esse caminho pra que eu estivesse aqui então a todos todas todes né sobretudo todas as deusas né nos iluminem e obviamente quero convidar que esse momento de iluminação também seja celebrado no próximo sábado com as nossas atrizes com os nossos atores doutor Gama que tá em cartaz aí no Globoplay mas semana que vem tá na TV aberta e quando tá na TV aberta ele né vai do Acre até até Porto Alegre até o Maranhão eu queria celebrar né quase abrindo né semana da consciência negra esse momento especial muito obrigado Alfredo e conta comigo conta comigo tá bom tá bom Jefferson muito obrigado nossa foi maravilhoso maravilhoso você não sabe quanto isso é importante pra todos nós aqui da academia e pra todo mundo que tá acompanhando até breve até breve viva Luiz Gama tchau tchau tchau